A seleção portuguesa acaba de vencer o europeu. Foi uma vitória muito difícil, pois só foi possível ser feita no prolongamento. O gol de Adar fez que nós ganhássemos. Só para saberem, esta notícia só é possível ser traga a nós pelo jogo Fortnite. Um jogo em que o objetivo é um jogo 100 contra 100. Tens de apanhar armas e abrir balus e tentar matar os outros para seres o último que se o viveu. Adeus e até à próxima.